Os canais Globo, bola levantada, escanteio o batido, segunda trave, atenção, gol! Palmas em São Januário! Torcedor do Vasco, aplaude o Criciúma, o momento histórico que vivemos! Mas num momento muito digno, aplaude o Criciúma que viveu! Mas ainda assim, muito digno, com dores, diretoria, mas reconhecendo o bravo Criciúma, que faz história do Criciúma. Depois de tanto tempo...